Ah, não, mas o papai falou que foi um ensaio. O papai, coitado, ele saía do outro aqui, ele trabalhava no outro, e quando saía do outro, ele ia lá no cinema, quando ele não tá aí, já toma conta ali e tal, já ele tá ali pra poder passar o cheiro, né? E aquilo cansava ele, né? Saía daqui, pegava no outro serviço e tal. E nesse dia, ele ainda adorava a banda, né? Ele ainda pratica da banda, adorava a banda de música. Aí o papai, antes de ver isso tudo aí e tal, e foi lá pra o que? Aí o senhor nosso tava passando uma música nova lá. Aí falou, ô Vivi, assim, deixa que fica quieto aí depois, aí eu vou passar com você aí, deixa eu acertar o pessoal aí. Aí começou a acertar e tal, aí, acertou tudo direitinho e tal. Aí quando ele, mas demorou, né? Acerta daqui, acerta dali e tal. Aí o papai cochilou. Cochilou assim. Ele tinha a maneira de botar o prato assim. Aí o papai cochilou, então. Aí o senhor nosso assim, ô Vivi aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O rapaz ficou com a vergonha da hora porque levou o tato lá e saiu. Tadinho. Já entrou no nítio. É, pensou que o senhor lá tá achando que tá na hora de bater. Aí já para a contagem, aí tá com... Aí o rapaz olhou, passou a olhar pra mostrar que foi errado. Olha, olhou, olhou, olhou. O Fundo tava dormindo. É tocando? Ele não foi pra botar o ensaio direto. Será que eu tô errado? O Leandro falou. Será que eu tô errado? Não é possível. Olha, eu tô dormindo. Tô ficando dormindo. É. E aí E aí E aí E aí